Vou tocar o terror pra cima de vocês. Não vai ser como sempre foi. Eu declaro isso na vida de vocês. E vou declarar algo aqui, tá? Na Rede Globo. Em pouco tempo ela vai ser vendida e alguém vai comprar essa Rede Globo e a gente não vai mais permitir que o Brasil seja manipulado por vocês. Fica o recado. Em poucos meses essa Rede Globo vai ser vendida. Vocês não vão prosperar com esse negócio mais porque o povo não vai dar mais atenção pra vocês. Vocês podem provocar o terror. Legenda Adriana Zanotto Vocês desrespeitarem e mancharam esse povo. O sangue de cada uma dessas pessoas vai ser cobrado por tudo que vocês estão fazendo. Vocês desvalorizaram o povo brasileiro transmitindo aquilo pra destruir famílias, pra destruir a opinião pública e pra tampar buraco de governo que paga a conta de vocês.